Eu te falei que não pode gritar pra minha mãe e eu tenho que me maquiar E você tá mexendo nas minhas coisas, eu já falei pra não mexer Tia, eu não uso maquiagem, mas eu sou mulher Você tem que dividir a maquiagem, porque você também é mulher Mulher também, mulher é mulher Você é uma menina ainda, você não é mulher ainda, você é uma criança Mas eu posso usar maquiagem de adulto Não, você não pode usar maquiagem de adulto ainda, você é uma criança Criança não usa maquiagem Mas eu não vou passar dança, eu vou só coceira Só coceira? Coceira? Eu não uso batom, eu uso batom quando é dia de Natal e também dá pós Mas não pode ainda, mesmo que seja Natal e Páscoa, você só tem 3 anos Mas agora eu vou mudar de ano e agora eu vou até 4 Vai continuar criança do mesmo jeito com 4 anos Então eu vou fazer xixi Então eu vou fazer xixi E aí E aí Então eu vou fazer xixi